A CIDADE NO BRASIL 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 Emmanuel Deus conosco Deus bem perto Emmanuel Rei humilde Exaurado Poderoso És Soberano Deus O Criador Por amor Se deu Se esvaziou Sendo rico Pobre Se tornou Como um podero Ele se entregou Minhas dores Minhas dores Sobre se levou Maravilhoso É O Seu Amor Ao Ao meu lado Tu estás Sempre perto Tu estás Mesmo em meio Com a dor Com a dor Estás Tempestades Em todo Em todo Tempo Tu estás Emmanuel 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 Deus conosco Deus Bem perto Emmanuel Rei humilde Exaurado Emmanuel Rei humilde Exaurado Glorioso 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 És Maravilhoso És Jesus Jesus Jesus